Eu tinha uns 17 anos de idade quando postei uma foto no Facebook e um boy foi lá e comentou na minha foto. Desde então a gente começou a conversar pra caramba ali na plataforma, a gente começou a conversar, 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 conversar muito. Até que um dia ele me convidou pra ir na festa de formatura da prima dele. E aí a gente saiu pra se conhecer pessoalmente também. Eu falei com os meus pais, meus pais falaram vai e eu fui. E aí eu lembro que nesse dia da formatura a gente passou na casa dele, conhecemos os pais dele, conheci a família inteira na formatura. Foi muito legal, fui muito bem tratada, muito bem recepcionada por todo mundo. E mais ou menos, e a gente começou a ficar. E mais ou menos um mês, um mês que a gente tava ficando, minha menstruação atrasou e eu descobri que eu tava grávida. Foi um choque e ali ele me pediu em namoro, por Facebook mesmo e eu aceitei, claro. Falei pra ele da gravidez, ele falou, nós vamos falar com seu pai. Aí foi o dia, chegamos, marcamos com os meus pais, chegamos lá e contamos pra eles tudo, né? Apresentei ele e tal e contamos da gravidez. Quando eu contei da gravidez, pra mãe dele, na hora a mãe dele já falou, você vai casar com ela. Você engravidou ela, você vai casar com ela. E aí a gente tinha falado pro meu pai isso, que a ideia da mãe dele era que nós nos casássemos por isso. E na hora meu pai concordou com a ideia e perguntou se eu queria. E eu falei que sim, que eu queria. Mas no fundo eu não tinha nem certeza do que eu queria de verdade. Até porque eu nem conhecia ele direito, eu tinha acabado de conhecer esse rapaz. Mas enfim, eu continuei morando com os meus pais. Eu passei minha gestação inteira com os meus pais. Até o móveis, tudo ficar pronto da nossa casa do casamento. E por mais que a nossa casa, que tudo estivesse pronto, meu pai não autorizou eu mudar antes do casamento. Eu só podia mudar pra lá, morar com ele depois do casamento. E aí eu passei minha gestação todinha. Eu fiz 18 anos, né, nessa gestação, nesse processo. E o pai do meu filho, ele tava começando a mostrar quem era ele, entendeu? Tipo, ele fazia umas brincadeirinhas do tipo assim, me chamando de loira. Tipo, loira burra, entende? Santo que nem loiro não era, parece que era só pra me afrontar, sabe? E na frente dos meus pais era uma coisa, de trás era outro. E tipo, eu percebi, isso me incomodava. E também me incomodava o fato de alguns amigos em comum não gostar dele. Falar mal dele, não gostar da personalidade dele. E isso me assustava. E eu lembro que faltava 4 dias pro casamento, quando eu cheguei nos meus pais e falei que eu não queria casar mais. E aí foi onde eu fui pega de surpresa. Porque o meu pai, ele falou pra mim, tá bom minha filha, se você não quer ir, você não precisa de ir. Mas a minha mãe, a minha mãe, que é a pessoa, assim, que eu mais confiava, começou a falar, não, de jeito nenhum. Agora você vai. Agora você vai casar. Casamento marcado, casa comprado, móveis comprados, tudo arrumado, você vai desistir agora, não vai, você vai casar. E eu meio que não tive o que fazer, né? Eu casei. E lá fui eu morar com ele. Bom, eu fui feliz algumas vezes. Mas, primeiro que eu não amava ele. Eu aprendi a amar ele depois que a minha filha nasceu. Porque eu via como ele tratava a minha filha. Nossa filha, no caso, era o xodózinho da vida dele. Então a forma que ele tratava a minha filha fazia eu gostar dele. E eu comecei a lutar por esse relacionamento. Era o homem que tinha, né, pai do meu filho. Era o homem que tinha pedido a minha mão pros meus pais. Era o homem que eu tava casada. Então eu tava tentando fazer dar certo. Mas, ele, cada vez que o tempo passava, as coisas iam piorando. Porque ele fazia umas coisas do tipo assim. Ele me chamava de porca, porque ele chegava do serviço. E eu tava cuidando da neném. Eu não tinha, às vezes, conseguido limpar a casa, lavar a roupa, cuidar de mim, cuidar da criança. Era muita coisa pra mim. Eu não tava conseguindo lidar com tudo sozinha. Então, ouvia ele me chamando de porca, me doía. Minha barriga ficou com algumas estrias da gestação. Ele olhava e falava, é, que nojo. Sabe, me deixava com a minha estima baixíssima. Me fazia me sentir muito mal. Ele falava pra mim que eu era nojenta. Que, sabe, tipo, ele falava muitas coisas do tipo que me deixava muito magoado. Muito magoada mesmo. E eu meio que não tinha pra onde correr. E eu lembro que ele tentava me humilhar de todos os jeitos. E ele era um cara baixo. Então, ele falava muita palavra de baixo calão. Fácil. Então, por exemplo, se ele chegasse do serviço e a comida não tava pronta, ele começava a xingar. Se ele quisesse usar uma roupa e a roupa não tava lavada, ele começava a me xingar e a me maltratar. Entendeu? E tudo era culpa minha, tudo era motivo de briga, tudo era motivo de xingamento. E eu não tava mais suportando aquela situação, sabe? Até que eu arrumei um emprego. E quando eu arrumei esse emprego, ele começou a ir na porta todos os dias. Aí minha patroa teve a brilhante ideia de contratar ele pra trabalhar no mesmo serviço que eu, porque tava precisando de insegurança e ele era altão. E aí ele foi contratado. E ali era um inferno também. Porque aí eu tinha que ver ele em casa e tinha que ver ele no serviço. Tinha que aguentar ele em casa e aguentar ele no serviço. Eu recebi meu dinheiro e ia todinho na mão dele. Pra pagar a conta e não sobrava um real pra eu comprar uma calcinha pra mim, sabe? Mas assim, aí lá no fundo eu ficava, não, mas pelo menos as contas tão pagas, a gente vive bem, a gente come de tudo, a gente compra roupa de vez em quando, mas nunca sobrava dinheiro pra mim mesmo, entendeu? E eu ia me acostumando com aquela vida. E eu lembro que de tanto a gente brigar, 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 tinha hora que eu queria sair, que eu queria ir embora e era onde ele me apertava, sabe? Ele me machucava, falava, você não vai, me trancava dentro de casa. Passava cinco minutos e tava tudo bem. Tava tudo resolvido de novo, entendeu? O problema é que isso começou a se tornar rotina. Era rotina a gente brigar, a gente xingar, a gente se agredir e depois fingir que tava tudo bem. E a gente passava por cima disso. E depois de novo, de novo, de novo. Eu não tava mais suportando essa situação, até que eu descobri que estava grávida de novo, com 21 anos de idade. Eu falei, não, não é possível que eu tô grávida desse monstro, porque era assim que eu tava começando a vê-lo, como um monstro já. E eu comprei as pílulas abortivas. E quando ele tava dormindo, na nossa própria cama mesmo, lá fui eu, taquei esses remédios pra dentro. Comecei a dar calafrio, comecei a passar mal, comecei a vomitar, comecei a dar tremedeira. Menina, eu fiquei ruim, eu fiquei ruim, ruim. E não consegui tirar a criança de dentro de mim. Passei a gestação inteira, sofrendo, sendo xingada, humilhada, maltratada, e ainda tendo que cuidar de outra criança, com 21 anos de idade. Mas lá no fundo, eu tentava pintar uma pessoa feliz, pra viver de aparência pros outros. Eu não queria que os outros soubessem do que eu passava, de como era a minha vida, de como era desprezível o meu relacionamento. Então eu pintava e bordava coisas coloridas pros outros. Então as pessoas de fora acreditavam que o nosso relacionamento era meio maravilhas. E no fundo eu não sabia 1% do que eu passava. Bom, meu filho nasceu fraco, com problema de coração e prematuro. E ali eu comecei a me culpar tanto de ter tentado tirar a vida dele, porque, cara, meu filho hoje é a minha vida. Ele é tudo que eu mais amo na face da Terra, ele é o homem da minha vida. E eu tentei tirar a vida dele por um pedaço de macho que não vale nem uma unha, que eu corto aqui, ó, do meu dendinho, minguinho. O pai do meu filho não valia nem a unha que a gente corta pra jogar fora, sabe? Então eu me senti muito arrependida por isso. E isso foi começando a acumular. E eu lembro, uma das coisas que mais, assim, me magoou foi o dia que eu cheguei do hospital. Primeiro, que quando eu tive a criança, ele não foi me visitar, ele não foi visitar a criança. Eu tive que inventar que a criança tava sem cobertor pra ele levar a cobertor lá no hospital. Ele entrou, mal olhou na minha cara, mal olhou na cara da criança. Comecei a ver posts dos amigos dele, dele em balada, dele bebendo, dele curtindo. Ou seja, ele tava indo pra farra enquanto eu tava passando mal em hospital com criança. Engraçado, gente, é que é assim, a roupa da balada tava passadinha. Quem que passou a roupa pra ele ir pra balada, né? Porque quando ele morava lá, quando a gente tava junto, ele não conseguia passar uma roupa pra ele trabalhar. Mas pra ir pra balada, ele lavou tênis, ele lavou roupa, ele passou roupa, né? Aí ele aprendeu a fazer de tudo. E isso começou a acumular dentro de mim. Eu lembro o dia que eu cheguei da maternidade. Ele tava sentado no sofá, quieto, calado, mexendo o celular. Eu cheguei, ele nem olhou pro lado, ele nem me cumprimentou. Tipo, oi, nada, tudo bem? Nada. Ele fingiu que eu não estava entrando. Eu entrei super sem graça com o neném no braço. Ele levantou. Ele olhou pra cara do filho dele e falou assim, Creto, que menino feio. Esse menino é meu filho? Não, Deus me livre. Esse menino é meu filho? Não. Nossa, me magoou tanto. Começou a falar que o menino era feio, era magrela, era doente, sabe? Nossa, eu fiquei muito, muito magoada esse dia. Muito. Eu não estava mais suportando essa situação. Aí o cara me tratava mal, me xingava, me humilhava. Já não estava mais sendo um bom pai. Porque pra mim, a partir do momento que humilhou um filho, não é bom pai mais. E, além de tudo, ainda ficava trancando o celular dele. Eu não podia tocar no telefone dele. Meu, se eu tocasse no telefone dele, era motivo de uma semana de briga. Deus me livre. Então, eu sabia que estava rolando alguma coisa, sabe? Até que eu vi um número lá um dia de uma mulher lá. Peguei o chip dele, na real, enquanto ele dormia. Coloquei no meu telefone e li as conversas todinhas dele. Me passei por ele numa mensagem. Fui tirar a satisfação com ele. Ele pegou o chip, quebrou em pedacinho, pegou o telefone, picotou o telefone. Esse dia ele me machucou, sabe? Me jogou contra a parede. Foi uma briga muito feia. E nesse dia eu decidi que não ia aguentar mais isso. Aí foi quando eu comecei a dar moral pra um cara que ele ficava o tempo inteiro me exaltando nas minhas redes sociais. Ele colocava minha autoestima lá em cima. Ele falava que eu era linda, que eu era mãezona, que eu era perfeita, que o meu sorriso era maravilhoso. Ele me bajulava. E eu, na carência que eu estava passando, porque eu estava passando, comecei a dar moral pra esse cara. Pronto. Saí com esse cara e traí ele pela primeira vez com meu marido. Traí ele? Aí eu fiquei assim. Pronto. Eu traí ele agora. Agora eu vou viver a minha vida. Porque eu não suporto mentira. Eu não suporto mentira. E eu não estava suportando guardar aquilo pra dentro de mim. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a arrumar minhas malas pra ir embora. Quando ele chegou, ele falou, o que que tá acontecendo? E aí eu virei pra ele e falei assim. É porque eu descobri que você tem outras mulheres, então eu também tenho outro homem. Eu saí e fiquei com outro homem. E aí o cara ajoelhou na minha frente. Ele ajoelhou na minha frente e começou a chorar. Me perdoa. Me perdoa por te tratar mal. Me perdoa por tudo que eu te fiz. Eu falei, ué gente, não era pra ele tá bravo comigo. O cara tá chorando, pedindo perdão. Sendo que eu que errei também, né? Não vai embora. Eu não. Não, 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 não. Não, para de parar com esse show. Eu tô cansada de você. Se você gostar de mim, você não fazia. Eu tá na situação que eu tô hoje. Eu não quero mais nada com você. Eu vou embora sim. E esse homem chorava e trancou o portão. Implorava. Falava que ia mudar e pedia mais uma chance. E falava, gente, mas que estranho ele, né? Tipo, com essa atitude. Era pra ele tá mandando eu embora, né? Ainda mais que eu... Falei, não, mas não dá certo. Não dá certo. Entendeu? Eu já fiquei com outra pessoa. Não, mas me perdoa. Enfim, depois disso eu ainda fiquei com ele mais três anos suportando tudo isso. Só que o nosso relacionamento só foi de mal a pior. Água abaixo. Aí era ele com infidelidade pra cá. Eu nunca mais consegui parar com as traições. Cada xingamento que ele tinha, que ele lançava contra mim, era um homem que eu pegava diferente. Cada situação constrangedora que ele me colocava era um boy que eu conhecia diferente. Era moral pra um cara que eu conhecia diferente. E eu comecei a me acostumar com a infidelidade. E quando eu olhei pra mim, eu já não me reconhecia como mulher, como ser humano, como pessoa. Afinal de contas, eu tava ficando com esse tanto de homem porque eu gostava? Ou era pra suprir algo que eu não tinha? Será que eu tava ficando com esse tanto de homem porque eu gostava dessa vida, porque eu era assim? Ou é porque eu queria me vingar de uma pessoa? E tipo, imagina se eu acabo grávida de um desses caras também, entende? Era muita irresponsabilidade da minha parte também. E eu não tava mais me conectando comigo mesma, né? E aí foi onde eu decidi ir embora. E todas as vezes que eu falava ir embora, ele trancava o portão, ele me jogava contra a parede, ele me machucava. Aí foi onde eu virei pra mim e comecei a planejar a minha fuga. Ele foi trabalhar. A gente... Calma lá. A gente teve uma noite conturbada. Mas aí eu decidi que seria legal. Acordei, preparei um café da manhã, tal. Porque eu descobri que ele tava usando drogas. E quando eu fui falar pra ele que ele tava usando drogas, ele começou a negar. Negar e ficar extremamente agressivo e nervoso. Não tá! Tipo, sabe? Tipo, aquela coisa ali. E eu comecei a perceber que com a ira eu não conseguia vencer contra ele. Então, no outro dia eu acordei, preparei um café da manhã, tomei café da manhã. Tratei super bem pra ele não me trancar dentro de casa. Ele foi trabalhar e realmente não me trancou dentro de casa. Porque como a gente tava bem na cabeça dele, igual a gente sempre ficava minutos depois de brigar. Então, tava de boa. Ele foi trabalhar. E quando ele chegou, eu já não estava mais em casa. Peguei meus filhos, peguei minhas coisas, vazei, sumi. Sumi. Nunca mais quis falar com ele. Mas é claro, né, que ele é pai dos meus filhos, eu continuei tendo que ter contato. Hoje, eu tenho 27 anos de idade. A minha filha tem 8 aninhos. O meu filho tem 6 aninhos. Eu tô com um homem maravilhoso. Que é uma calmaria tão perfeita, sabe? Com as coisas com ele tão fáceis de resolver. Que eu que tive que fazer tratamento. Porque hoje eu sou histérica. Eu sou brava. Às vezes sou um pouco agressiva. E meu marido não merece nada. Ele não merece nada do que eu proporciono no momento da raiva. Mas eu sei que também não sou eu. É uma bagagem que eu carrego. É um relacionamento. A forma que eu acostumei de resolver a minha vida desde muito nova foi desse jeito. Então, hoje, pra conseguir lidar com ele, eu tive que fazer tratamento, sabe? Eu tive que aprender a lidar com a paz que é esse homem. Bom, o meu ex, o pai dos meus filhos, se tornou um péssimo pai. Porque nem pras crianças ele não liga, ele não ajuda, ele não faz nada. Eu fiquei quatro anos sustentando meus filhos sozinhos, sem ele dar um real, sem ele ligar, sem ele se preocupar. Hoje ele é casado com outra pessoa. Mas é assim. Toda vez que ele briga com a mulher dele, ele vem encher meu saque, ele vem pra cima de mim, ele quer voltar comigo, ele quer ter alguma coisa comigo. E eu e meu marido temos que ter o triplo de paciência pra lidar com o caos que ele é. Mas, graças a Deus, hoje eu tenho muita gratidão pelo meu marido. Fico pensando, né, conheci o meu atual marido antes de conhecer o pai dos meus filhos. Se eu tivesse noção, né, se a gente tivesse uma sinopse de como vem as pessoas, de como vai ser a sua vida com as pessoas, talvez a gente faria umas escolhas mais certas. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Hoje eu contei essa história porque eu achei interessante o fato daquele pensamento retrógrato antigo, né, de acreditar que a mulher ficou grávida, tem que casar e é obrigado a casar. Aí entra dentro de um relacionamento sem amor, com frustração, com briga, onde as crianças crescem vendo agressões verbais e agressões físicas. Elas se tornam crianças traumatizadas, elas desenvolvem síndromes de pânico, depressão e ansiedade. E logo os pais não sabem nem entender o porquê que essa criança ou esse adulto, né, porque é na vida adulta que mostra muito quem ela é, não entende porquê. Mas vem uma bagagem da infância. Que bom que essa mulher teve um final feliz, que ela conseguiu arrumar uma calmaria em meio a tanto caos que ela viveu. E é uma experiência também, gente, que mostra pra gente que muitas vezes quando a gente vive um relacionamento muito conturbado, muito brusco, doentio, logo, pra você conseguir ter outro relacionamento, você precisa de tratamento. Sim, você precisa de se tratar psicologicamente, porque você começa a ter tantos gatilhos, começa a ter tanta âncora dentro de você. Você sabe o que é âncora? Âncora é quando eu falo uma coisa muito pesada pra você e você pesa isso na sua vida. E parece que nada tira esse peso. Então, um exemplo, uma pessoa vem e critica o seu cabelo, critica o seu corpo, e isso pesou tanto pra você esse comentário que ela torna uma âncora. Entendeu? E aí você parece que pode ir pra qualquer lugar que esse peso tá dentro de você. E o mais infeliz é que foi outra pessoa que colocou essa âncora em você. Por isso que é tão importante a gente ser filtro e não esponja. Quando alguém fala algo pra você que você não gosta, não seja esponja que puxa e suga aquela água, sabe? Aperta e deixa embora tudo que não te pertence. Se você já passou por algum relacionamento do tipo, se você foi obrigado a casar porque você engravidou, manda sua história pra gente saber o final. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.